A Delegacia de Canto do Buriti realizou uma operação para combater o trafo de drogas na região sul do estado. Durante a ação, uma mulher de 25 anos foi presa na zona rural de Brejo do Piauí. Vamos ao vivo com o repórter Marcos Genilson, que traz mais detalhes. Boa tarde, Marcos, tá com você. Por favor. Boa tarde, Beto Rego. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Beto, a Polícia Civil, através da seccional de Canto do Buriti, prendeu na manhã desta quinta-feira uma mulher de 25 anos, identificada apenas pelas iniciais LO de CS. De acordo com a polícia, ela foi presa após a Delegacia de Polícia Civil estava cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência quando encontraram no poder desta mulher uma grande quantidade de drogas na zona rural de Brejo do Piauí. A polícia de Canto do Buriti efetuou essa prisão. Vamos ouvir o delegado Vinícius Araújo, da seccional de Canto do Buriti, que vai falar sobre esta prisão. A Delegacia Seccional e a Delegacia de Canto do Buriti, com apoio operacional da Polícia Militar de Canto do Buriti, deu cumprimento à mandada de busca e apreensão no interior da cidade de Brejo do Piauí. Conseguimos realizar a prisão em flagrante de uma mulher. Fizemos a apreensão de porções de cocaína, de crack, de maconha, balanças de precisão, sacos plásticos para fazer a indolação e individualização do entorpecente, binóculos e rádios comunicadores. A Polícia Civil, Beto, continua ainda fazendo diligências para cumprir esse mandado de busca e apreensão e prender o companheiro desta mulher de 25 anos, que foi identificada apenas pelas iniciais de LO, de CDS, que agora está à disposição da Justiça. Mais uma operação da Polícia Civil para desarticular e desmontar essas organizações de tráfico de drogas aqui no sul do estado do Piauí. Marcos Genilson, direto do Médio Parnaíbra, para a TV Antena 10. Com você, Beto. Tá certo, Marcos. Muito obrigado, garoto. Obrigado pelas informações. É isso aí. Vamos trabalhar!